Eu resolvi fazer física quando eu tinha uns 15 anos, talvez, assim, sempre fui curiosa. Eu não me contentava em ver televisão sem saber como é que funciona, olhar pro céu e ver que é azul e não entender por que que ele é azul. Mas naquela época não tinha internet e a fonte de informação era muita escola mesmo. Aí fiz o mestrado com o Luiz Paulo, trabalhando com sistemas binários, que são estrelas que giram em torno da outra. Elas servem meio que de régua uma da outra, te permitem medir massas e raios com precisão muito grande. Isso é muito difícil, medir a massa e o raio de uma estrela com precisão muito grande. Isso permite testar modelos de estrutura e evolução estelar. Aí no doutorado, continuei um pouquinho nessa área e no meio do doutorado resolvi que eu queria fazer outra coisa. E aí fui trabalhar com formação estelar. E continuo trabalhando com formação estelar até hoje. Eu trabalho há um bom tempo com a criação e perda de massa, a estrela joga. O que é uma estrela joga? O Sol tem 4,5 bilhões de anos. As estrelas que eu estudo, elas têm a faixa de milhão de anos. Um milhão, dois milhões de anos, por aí. E a estrela, quando ela se forma, ela não forma sozinha. Ela forma em umas regiões enormes, que a gente chama de nuvens moleculares gigantes, que são filamentares e têm regiões mais densas, que eventualmente colapsam e formam estrela. Você forma conjuntos de estrelas. Mas a estrela, esse núcleo da nuvem, quando ele colapsa, essa nuvem de gás e poeira, quando ele colapsa, ele não forma só estrela. Ele forma estrela e um disco em torno dela. É esse disco que se chama de um disco circunstelar. Ele é formado de gás e poeira também. E esse disco circunstelar, ele interage com essa estrela quando ela é muito jovem. Tem processos que a gente chama de acreção, que é de ganho de massa, e processos de ejeção. E isso está relacionado com a interação entre o disco e a estrela. E isso tudo acontece em uma região muito próxima da estrela, que a gente não consegue ver diretamente com os telescópios ainda. Então, a gente tem que estudar de maneira indireta. Qual que é o efeito que isso tem nas nossas medidas da luz, tanto do brilho quanto da frequência. Então, o que eu estudo é a interação disco-estrela que produz acreção e ejeção. E isso influencia a evolução da estrela e a evolução dos discos e planetas. O projeto Matisse é um projeto que vem de um outro projeto anterior, que se chamava MAP. Então, é um projeto que envolve pessoas de várias instituições do mundo inteiro. Então, surgiu essa ideia de fazer um projeto para medir campo magnético em estrelas jovens. O Matisse, a gente pegou algumas dessas estrelas que tem disco para continuar seguindo, para ver se esse campo magnético evolui, igual o campo magnético do Sol tem um ciclo de 11 anos. A gente não sabe se nas estrelas jovens existe esse ciclo e tal, então a gente tinha que observar algumas delas por bastante tempo para verificar esse tipo de coisa. E a gente, na verdade, no Matisse, focou nas estrelas ainda muito jovens, mas que já perderam o disco. E tinha também uma ideia de tentar achar planetas jovens próximos das estrelas. Hoje em dia, tem duas técnicas principais para achar planeta, que são trânsito e velocidades radiais. O projeto Matisse de medir campo magnético é um projeto de velocidade radial, em grande parte. Então, a gente já media essas velocidades radiais. Quando a estrela é muito jovem, ela tem manchas muito grandes e campo magnético muito intenso. As duas coisas atrapalham essas medidas de velocidade radial. Você tem que levar em consideração a influência do campo magnético e das manchas na superfície da estrela, na medida de velocidade radial. E isso é muito difícil. Por isso que ninguém nunca tinha achado planeta em torno de estrela jovem. Só que a gente sabia mapear o campo magnético e sabia mapear as manchas em 3D numa estrela, porque esse era o nosso projeto. Aí nós falamos assim, bom, se a gente sabe exatamente como é que está o campo magnético na superfície, como é que estão as manchas na superfície, a gente pode descontar esse efeito da medida. E aí tentar ver a influência de um planeta. Achamos dois planetas. Então, assim, a gente deu muita sorte também. A gente escolheu bem os alvos, mas ainda assim, né? A gente escolheu estrelos muito jovens que perderam o disco muito cedo. Então, pensando assim, alguma coisa perturbou esse disco para ele ir embora muito cedo. Uma possível coisa a perturbar é um planeta que vai migrando através do disco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto